Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Formiguinha, sai do meu braço Formiguinha, me dá um abraço Vê se sai daqui, sai daqui, sai daqui Formiguinha, para de subir Fui ao mercado comprar mamão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Formiguinha, sai do meu braço Formiguinha, me dá um abraço Vê se sai daqui, sai daqui, sai daqui Formiguinha, para de subir Vô!